E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Peço like, peço que se inscreva no canal, que ative o sino de notificação, que eu tô aqui sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Hoje as notícias aqui não vão agradar muito a torcida, mas em meio a tantas notícias ruins que eu tenho pra passar hoje, tem algo que me chamou a atenção, que eu queria compartilhar com vocês, inclusive é sobre o Abel, e eu acho muito interessante vocês assistirem. Eu tenho um recadinho muito rápido pra passar pra vocês, e já volto aqui pra gente falar sobre as últimas do Verdão. Tamo junto? E aí torcedor, tá querendo ganhar uma graninha extra, mas não sabe por onde começar? Pera aí que eu vou te mostrar como conseguir tudo isso e ainda sem sair de casa. Você já conhece a Binomo? Como assim que você não conhece? A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira super simples e fácil. Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima, do valor investido. Bom, e ainda tem uma vantagem nisso tudo, você não precisa sair depositando logo de cara. A Binomo ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar. E aí depois de você ter aprendido tudo, de se sentir confiante, é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir. Mas não acho que parou por aí. Usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o valor de depósito de vocês vai dobrar. Isso mesmo, gente. Se vocês depositarem 40, o valor dobra pra 80. Ah, gente, não esqueçam de seguir o perfil oficial da Binomo lá no Instagram. Eu também vou deixar o link aqui tudo certinho. Assim vocês vão aprender muito mais, vão ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que não vai caber aí nem no seu bolso. Tem acesso também ao suporte da Binomo, baixando o aplicativo no seu celular e acompanhando todos os seus investimentos. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só clicar e boa sorte. Se é pra começar com notícia ruim, então vamos começar falando sobre o interesse dos juventos no Gabriel Verão. Não fez oferta, não tá contratando ainda. Calma, gente. O Juventus tá monitorando o Gabriel Verão. Não me surpreende porque não lembro qual foi o vídeo que eu trouxe aqui pra vocês, no qual eu citei que tinham vários clubes europeus já interessados no futebol do Gabriel Verão. E ali sondando, monitorando. Todo mundo sabe que a multa dos meninos daqui da base são alta, mas um caminhão de dinheiro os clubes lá tem pra pagar, né? Vai muito mesmo do jogador querer ficar ou não. Acredito que ele fique no Palmeiras ainda pra temporada de 2021. Ele vai querer aqui mostrar um pouco mais dele, até porque agora que ele tá deslanchando, agora que ele tá saindo bem ali com a camisa do Palmeiras, né? Ajudando muito o elenco em si. Então acredito realmente que ele fique mais um pouco. Mas que vão surgir outros e outros clubes interessados nele. Isso daí com certeza. E não será surpresa se alguém fizer oferta ou de tentar de todo custo tirar esse menino, esse jovem promissor aqui do Palmeiras. Vamos aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos. Será que Gabriel Verão no futuro será o par ali, né? A dupla do Cristiano Ronaldo? Vamos ver aí com o tempo. Outra notícia ruim é sobre o Gomes, tá? Que vai desfalcar o Palmeiras contra o Santos amanhã no jogo. Inclusive, gente, acabou o jogo do Palmeiras. Corram aqui pro canal que tem o pós-jogo. Vai desfalcar o Palmeiras amanhã, porque o Palmeiras não entrou com efeito suspensivo. Ele tinha sido expulso, já cumpriu metade aí que eram dois jogos, né? Então ele já ficou um jogo fora. Agora ele vai ficar o segundo, que vai ser contra o Santos. E o Palmeiras não tentou efeito suspensivo. O Palmeiras vai deixar ele cumprir. E aí no próximo jogo do Brasileiro ele já volta. É ruim, porque o Gomes faz falta quando não tá ali. Mas eu acho que nós estamos bem servidos de zagueiro também. A zaga do Palmeiras vem passando confiança. Até acredito eu que a dupla de zaga do Palmeiras possa ser o Emerson Santos e o Kusevics. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Vamos aguardar pra ver quem será o substituto do Gomes. Eu ia falar quem que o Abel vai colocar. Mas provavelmente vai ser sim o Abel ali, né? Que vai deixar mais ou menos o time pronto. Porque pra quem não sabe ainda, o Abel foi testado positivo pro Covid. É uma das informações tristes aqui. Pra quem não viu essa notícia desde manhã. Mas entre isso, né? O que eu falei que tinha algo bom nisso. É que o Abel hoje estava assistindo o treinamento do Palmeiras por um drone, né? O drone filmando o treinamento. Ele estava assistindo na casa dele o treinamento do Palmeiras. Pra você ver como esse cara é comprometido. Como cada dia mais ele me surpreende, me deixa mais feliz. Pelo jeito, né? Ele está assintomático. Mas mesmo assim, ele precisa ficar em isolamento. O que pra ele não foi nenhuma barreira, né? Nenhuma dificuldade pra não acompanhar o treino do Palmeiras. E ele acompanhou. Acredito que deve ter dado algumas orientações até. Vamos ver aí o time que vai entrar amanhã contra o Santos. A parte ruim é que ele desfalca o Palmeiras agora. Desfalca no primeiro jogo da Libertadores. E também no próximo jogo, né? Do outro final de semana. Do final de semana do dia 12. Também do Campeonato Brasileiro. Acredito que ele volta aí no jogo de volta no Allianz Parque da Libertadores. Muito triste. Mas feliz por ver o comprometimento dele com o Palmeiras. Com a torcida. Tanto que ele se mostra empolgado, né? Então, isso pra mim é algo totalmente positivo e eu queria compartilhar com vocês. A última informação aqui do canal é sobre a data. Inclusive, eu já acabei falando aí, né? É a data das quartas de final da Libertadores. O Palmeiras pega o Libertar agora. Dia 8, né? As 9 e meia. E depois, na outra terça também, no dia 15. Também, as 9 e meia. Vamos ver aí o que essas quartas, né? Reserva pro Palmeiras. E boa sorte que tudo dê certo. Bom, gente. Era isso. Essas eram as informações do Palmeiras. É só reforçando pra vocês sobre a Binomo. Que tá rolando maratona. Inclusive, começou no dia 1º de dezembro. E vai até o dia 15 de janeiro. Então, gente, faça o máximo de negócios possíveis. O trader que mais fizer negócios, usando uma conta demo, pode ganhar 100 dólares. E o trader que fizer mais negócios, usando uma conta real, pode ganhar de 2.500 dólares a 10.000 dólares. Então, você não vai ficar de fora dessa, né? Siga o Binomo no Instagram e seja um grande investidor. Bom, gente. É isso. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê aí com mais informações do Palmeiras. E amanhã no pós-jogo. Tamo junto. É nóis. E avante, palestra.